Música 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 Você pula pegando o strip, olha Você viu ninguém? Submocou o escuro baixo, você mola o escuro baixo Bangua por cima aqui, ó E abre junto com ela na colada da parede, ó E pega aqui, não tem ninguém, dá um strafe Não pega a visão, mata um aqui Taca aí o cara que tá no escuro baixo Esse cara vai subir na caixa e você vai matar ele Ele sobe aqui, nessa mancha aqui, tá ligado? Você vira um pouco mais fechado, ele sobe nessa mancha Entendeu? Fica a dica Com vocês aí, você pega o cara e solta aqui atrás Pica na frente da smoke É os dois, entendeu? Você pica na frente da smoke, não tem ninguém Depois você voltava nela, entendeu? Mobe, mobe Chato, que bala, velho Você viu isso? Passou quando ele lê a mira, passada, passada Mais um, mais um, era o saco Ele conseguiu fazer, eu acho Meio escondido, meio escondido Linda, pône Linda, pône Bora, 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 hondinha Cara, liga Ah não, sinceramente, sinceramente, não tem como não, velho. O cara não toma tiro! Liminha, vem cá, Liminha. Eu nem tenho essa arma pra quebrar, velho. Olha aqui, Liminha. Olha que decoração linda essa daqui. Vamos usar isso aqui, ó. Vamos, vamos pegar. Ó, não, não vamos quebrar, vamos fazer uma igual, Liminha. Ah, tá. Nossa, copiaram. Ô, Linhys, eu queria quebrar o negócio do Gal, Linhys. Ah, é disso que ele tá gritando? Não, não, nós não vai quebrar não, Gal. Era comigo que você tava falando? Era? Não, não. Nós não vai quebrar não. Tá maluco? Eu tô só mostrando pro Liminha como que a gente vai fazer igual. Que? O cara... O cara voou, mano. O cara voou, Jatão. O cara voou. Tem que pegar o... Ah, purizinha. Morri. Vai tomar no... Ah, calma aí, calma, calma. Vai tá no C4, meu. Espera aí, Randal. Pegou a AWP do dashzinho, velho. Olha lá, tá aqui. Ah, de novo você com essas bugs, cara! Pega essa BT. Olha para a direita, olha para a esquerda. Acabei de te dar dois tapas virtualmente. LOW! Essa faca, meu Deus. Não liguei-me. Pronto, o bote já tá morto. Prontos. DIMITRI! Ele me fez morar à direita. Não é. Mete-te naquele sitio que tu sabes. Mete-te naquele sitio que tu sabes. Ah, tá pouco, velho. A licença quer que eu tire, né? Quer livezinha de 24 horas? Quer, né? Quer live de 12 horas por dia? Quer. Agora um AD é demais. Ai, ai, ai. Eu não posso ver um AD. Ai, AD. Ai, 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 ai. Ai, que que é isso? Que é isso? Tem um AD aqui! Tem um AD aqui! Vira sub, fela da gança! Um dos cachorros do mundo. Corredor, mais um. Rampa, 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 rampa. Boa. Mais? Não, era só esse só. Não clicou, não. Não chegou a fazer barulho, não. Não clicou, não. Ah, maluco! Ah, não, joga! Vem! 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 Não, 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 não. Pode tirar isso aí. Alguém tá trollando. Nossa. Ué? Eu saí de perto já pra... Ih, qual é a Liminha? Tá laricando aí? É coisa do Tomahawks aí. Fui eu não. Que que tá escrito? Tava Yaya aqui na primeira. Yaya namora o Liminha? É. Meu amigo. Hum, se fosse o Taco. Que isso, Liminha? Que isso, Liminha? Não. O Taco é entre, né? Liminha tá chamando o Ser de Byter. Toma um barulho. Entra, entra lá. Que? Que que é isso? Ai, que pecado, Alex. Ela é um dia, mano. Não, mas não. Ela deve ser bonita sim, pô. Não, ela é bonita sim. Ah, então por que você falou que ela não era bonita, cara? É. Ah, entendi. Você não tá querendo fazer propaganda dela porque você acha que eu posso ir, né? Entendi. É igual você fez com a coradinha. Que isso, cara? Mas aquilo lá não era sociedade entre nós? Então, mas de sociedade em sociedade, você fica dono majoritário, né? Não, depende. Se você quer ficar com 51% dessa vez? É, eu queria ficar. Não. Você pode me ajudar? Claro, por mim tudo bem. 51% ser 49%, meu. Fê. Oi. Puxa a calma que vocês usaram na final do campeonato contra a Izuros. Zico. Ah, louco. Faz o que quiser cada um e bora pra casa. Tá. Sendo bem honesto. Beleza, beleza. Poderia mexer aqui, velho. Mas foi literalmente, mano. Vai aí, vai. Bora aí pra casa. Boa. Que isso, hein? Oh, BT. Não tá fácil ultimamente, né, velho? O quê? Ah, não tá fácil, né, velho? Jogar? Toller ou Lima. Mas eu tô facin pra você, viu? Opa. Assou. Assou. Morreu. Morreu. Smoke aérea. Tem bug? Tem bug? Não, 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 não. Que fun... Fora, fora de novo. Mano, o cara deve ter ficado muito triste da rampa. Ele tomou 5. Galo, tô com C4 aqui preso. Tô não, tô não. Último. Perde a cabeça aqui. Vou passar a faca, vou passar a faca, vou passar a faca. Ah, não deu dessa. Faca, teu c***o, c***o, mata! Que filho da c***o. Que filho da c***o é esse? Vai tomar no c***o de faca, meu ovo! Não, não, não. Planting. Oc has been planted. Flatback. 2. 3. 3. Tá plantada normal? Como é que tá? Tá pra esquerda, tá pra esquerda. Tem um viado. Totalmente na esquerda aí. Rapaz. Não, eu acho que não deu. Nossa, Deus é mais. Safe, safe, safe. Safe do safe. Muitas mods. Passou! Opa! 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 É, meu amigo. Geladeira, guys. Geladeira. Verde supino, mano. Geladeira, geladeira, geladeira. Beleza! Mata 4! Meu Deus! Cadê o outro? Vamos! Aí! Nossa, mano. Mano, parecia a Alpen só pendurada aqui, tá ligado? Tá ligado? Deu bom, deu bom, deu bom. Mano, parecia a Alpen... Parecia a Alpen pendurada só, tá ligado? Deu bom! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! E aí! E aí? 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 E aí?